Os brigadistas trabalham em conjunto para combater um fogo na serra em São Sebastião da Bela Vista, que também fica perto de Santa Rita do Sapucaí. Olha só. Uma força-tarefa foi montada, são aproximadamente 30 brigadistas, incluindo militares do Corpo de Bombeiros e equipes da Defesa Civil. Veja a situação do local, fogo se alastrou pela serra em São Sebastião da Bela Vista, que também fica perto de Santa Rita do Sapucaí. Segundo os bombeiros, o incêndio teve início no começo da semana. O trabalho é dificultado pela alta inclinação do terreno. Uma retroescavadeira e máquinas são usadas no combate. Foram identificados diversos focos e as equipes foram divididas para otimizar a atuação. Ainda segundo os militares, a estimativa é que as chamas consumiram aproximadamente 260 hectares de vegetação.